É isso aí galera, galera do nosso canal, estou na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, a capital do Chachado, e encontrei aqui o amigo Cicero de Sousa, poeta, forrozeiro, sanfoneiro. Bom dia amigo! Bom dia, Matuto Tapizaninha, é um prazer estar com você aqui em Serra Talhada, para dialogarmos com coisas do nosso reférito, do forró, não é? É justamente isso, eu gosto da cultura, gosto dessas coisas, é por isso que estou aqui, e quero que você me conte um pouco da história de Serra Talhada, um pouco da história do sertão. É o nosso sertão que você já sabe, né, que é o sertão que é dos raízes, do forró, da cantoria, não é? E do cantador de viola, do burquista, não é? Com certeza, e nós que somos donos dessa riqueza, porque mesmo com os outros írbos, não é, do patrimônio que a gente tem, não é? Aqui em Serra Talhada, inclusive, eu queria lhe mostrar a Casa da Cultura. Eita, para mim será um prazer, para mim será uma grande alegria, Cicero. Alião está os acervos, né, está muitas coisas do passado, dos velhos de Lampião, dos cangaceiros de Lampião, entendeu? Muito bem, Cicero. Está aqui esse patrimônio em Serra Talhada, a Casa da Cultura. Como todos sabem, Serra Talhada é o berço de Lampião, né? É verdade. Apesar da história de Lampião, que nos dizem que Lampião foi assassino, que Lampião é herói, ou Lampião, não é? Mas, enfim, Lampião é o nosso conterrâneo aqui de Serra Talhada, e eu queria lhe mostrar aqui algumas coisas da Casa da Cultura. Muito bem, Cicero. Vamos ver, eu sou curioso por essas coisas. E eu sou o Matuto que gosta justamente dessas coisas que é a história do sertão, né? É, existe o Matuto do Perrachado, já vou falar disso? Não. É o Matuto mesmo. É, né? É o Matuto do Perrachado é aquele que é o Matuto mesmo, o Matutão. Muito bem. Mas é ali onde está a poesia do Matuto, com certeza, não é? Ô, Cicero, essa estalta aqui. Ah, é Lampião e Maria Bonita, né? Aí é o casal. É o casal. É o casal Lampião e Maria Bonita, não é? E formaram esse casal histórico, não é? Justamente. Maria Bonita, de Zé Nenê Sapapeiro. Eu não sou historiador, mas dizem que essa mulher era Lagoana, não é isso? Não, a história conta que é da Bahia, né? Ela é da Bahia, né? Da Bahia, né? Então, ela é da Bahia, Bahia. Pronto. Vamos... Vamos dar uma olhada e me mostra aqui, por favor, amigão. Vamos olhando, conversando. Aqui tem um pote, né? É, o famoso pote, né? É. O que seria do alumínio, né? Se não tivesse sido o pote, acabasse, não é? É verdade, com certeza. Ou sim, seria a geladeira, né? Do dia antigamente, né? É, tem até o verso que João Paraíba disse. Eu nasci e me criei no pé de serra esquisito. A geladeira era o pote, o guarda-roupa, o cambito. O transporte era o jumento e o telefone era o grito. Eita, muito bem, muito bem. E aí, aqui, são as coisas, os objetos, né, pote? Vou mostrar aqui, ó. Gente, tem até arma. Tem muitos artistas de Serra da Lara também, que estão aqui. Isso é uma réplica, né? É, de uma... Diz a história, mostra de inventos de evangelista. Detonador, né? Parece um modelo de uma arma, mas na verdade é uma arma mesmo, né? O que é que são? Com certeza, o cidadão aqui também, vendo... Oi, amigo, bom dia, tudo bem? Vendo as coisas, bem. Como é o nome do senhor? Mário. Como? Mário. Mário. O senhor sabe me informar o que seria isso? É uma réplica de uma arma, é? É uma arma. É? É do tempo do cangaço, é? É do tempo do cangaço. Hum, que legal. Tempo do cangaço, viu? Muito bem. E isso pertenceu à polícia, foi, ou aos cangaceiros? Você sabe me informar? Os cangaceiros. Os cangaceiros, né? Olha como é, isso seria uma metralhadora, né? No caso. Ah, isso mesmo. Do passado, né? É do passado, é. Ah, gente. Tá vendo aí, gente? A história do sertão, a história de Serra Talhada, Pernambuco, a história de Virgulino Ferreira, a história do cangaço. A gente vai mostrar tudo pra vocês aqui. O senhor conta um pouco da história pra gente? A gente que somos curiosos pra saber um pouco da história de Serra Talhada, a história de Virgulino Ferreira, a história do tempo do cangaço. O amigo permite a gravaçãozinha aqui pra botar no nosso canal no YouTube, falar um pouquinho com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como é o nome do senhor? Gilberto. Seu Gilberto. O senhor é filho da cidade de Serra Talhada? Nasci de Guiado? Não, eu sou filho de Caraibeira. Caraibeira, a terra da rede, da cara toda do Caraibeira. É perto aqui de Floresta, né? É, perto. Ah, mas é do Bê, o senhor é da região. O senhor conhece um pouco da história do Virgulino Ferreira? Não. Não. Você conhece? Você? Não. Eu já assisti filme dele, mas faz muito tempo que eu assisti. Mas vê, fala, nas histórias da época. É, eu já vi falar, ele andava muito na minha região lá. Era? Caraibeira, ele andava muito, sabe pra que faz? Ah. Alagoas. Alagoas. Iapipa, Parigonha, que é Alagoas, né? Ele andava naquela região ali, tudo isso. Sobre a história do cangaço, a história aqui do sertão, o que é que o senhor tem a dizer? Rapaz, o que eu tenho a dizer sobre a história de Antigamente era coisa muito boa, né? Porque Antigamente existia respeito, todo mundo sabia que era Lampião respeitável, só que ele era uma pessoa que não mexia com ninguém. Assim, eu venho falando, tá se mexendo com ele. Então, ele tinha um motivo, né, para o que ele praticava, né, Cícero? É, tem que ter um motivo, né? Lembrando a você, gente, que está chegando agora, que está assistindo, estou aqui em Serra Talhada, na Casa da Cultura, encontrei o poeta Cícero de Souza, forrozeiro, compositor. Olha. Está com a gente aqui, nós estamos conversando, batendo um papo legal. Encontrei o senhor, o seu Gilberto, que é da região de Floresta, né? É, mas eu hoje moro na Bahia. Moro na Bahia. Moro na Bahia. Na Bahia. Ah, aí o senhor veio passear? Vim visitar meu irmão que está ali esperando o senhor o chamar. Ah, aí ele veio dar uma olhadinha também aqui na Casa da Cultura, né? Que amor que está vindo aí, é que eu não conhecia, não conhecia. Ah, que ele gostei de ver. Pronto, veio, né, em busca de conhecimento que nenhum. Pronto, eu vou mostrar mais algumas coisas aqui, vocês me dê licença um pouquinho. Vamos, Cícero? Vamos mostrar a sanfona, Cícero. Manda a nossa, vamos ver, vamos lá, vem que nós vai agar ali. Vamos, para cá, por causa do claro. Essa é uma sanfona, tu sabe dizer que marca é, que tipo de acordeon é? Acorde de oito baixo, né? É, é de oito baixo. Na época devia ser. É o pé de bode aí. É o pé de bode, né? É, é o pé de bode. Sanfona, pé de bode aqui na Casa da Cultura. Olha, gente. Olha, gente, como é bacana. Agora vamos olhar para o que marcou mais história no Brasil e no mundo, né? O rádio, né? Vai dar vencer o campeão, né? É, vamos, vamos se aproximar aqui, Cícero. Me mostra, por favor. Qual é que você acha que é mais velho desses quatro aqui? Rapaz, eu acho que deve ser isso, né? Eu também, viu? Eita, rádio do ano de 1940, doado por Luzia Pereira de Magalhães. Olha, tá vendo? Olha, tem o outro aqui, rapaz. Esse aqui eu nunca tinha visto, né? Esse modelo, tem até botão assim que nem gravador, né? É, temos o ABC, esse aqui, esse aqui nós tinha lá em casa. Ainda tem um desse lá na casa de uma tia minha, tia Mariquinha. Esse aqui também, lá no Mamoeiro, tinha um desse aqui na casa de Terezinha de Otávio, minha tia. Tem muita coisa, né? É. Cícero de Souza, agora vamos olhar aqui os ferros de passar roupa, né? Esse aqui eu conheci demais. Eu estou com 41 anos de idade. Máquina de costura. Cícero, agora para nós finalizarmos aqui, eu gostaria que você contasse uma poesia para nós aqui, né? Bem aqui perto do dinheiro, que é para poder dar sorte para nós. Olha o dinheiro aqui, ó. O dinheiro de todo o tempo aqui. Então vamos lá, vamos começar. Estou mais Cícero de Souza, poeta e cantador. E ele vai contar uns versos falando de amor. Foi em Serra Antiga Vila Bela, que nasceu o Lampião Virgulino, juntamente a Antônio Silvino, faixa preta, vermelha e amarela, e passando por porta em janela, escorava seu riff e mosquetão, perguntava da minha parte ou não, se dissesse que não era já morreu, foi em Serra da Antiga Vila Bela, que nasceu o Virgulino Ferreira, o Lampião. Valeu! Valeu, meu amigo, que abraço. Valeu. Obrigado aí por estar com a gente aqui no canal Sertão Mamoeiro, viu? É, gente, a Casa da Cultura tem demais. Convido vocês, ó, as louças dos tempos passados, por favor, não toque nos objetos, está falando aqui, né? Eita, gente, Serra Talhada me surpreendeu, viu? Espingardas, porque Serra Talhada tem de tudo mesmo, viu? Tem cultura e história. Olha, rapaz, uma bala dele, deve ser a bala de um canhão. Coisa dos tempos antigos. Outra hora que eu vou ler essas histórias, para quando eu vim saber explicar para vocês tudo direitinho. Pedra de... Essa pedra é de moer o milho, né? Na época não tinha moinho, né? É, calçado. As fotos da cidade. Gente, que maravilha, que maravilha. Olha. Olha as armas. Esse bornau... Deixa eu ver aqui. Bornau que pertencia ao cangaceiro Saboneto. Secretário de Maria Bonita. Doado pelo ex-volante Manuel Cavalcante. Pronto. Aí. Tem as armas também. Punhal de todos os tamanhos. Olha o tamanho desse punhal. Tem um aqui que é quase um metro. Esse aí que vocês estão vendo aí. Quase um metro. Tem o pequenininho também, né? Um orelhão antigo. Esse aqui eu ainda alcancei. Esta aqui, na casa de minha avó, tem uma. Descaroçador de algodão. Esta outra. É de fiar algodão. Telefones antigos. Então, gente. É uma maravilha. Eu sou matuto da pisadinha Antônio Rufino. O canal Mamoeiro é o nosso canal. E vocês nos aguardam aí que vai ter mais novidades, viu? Vai ter mais novidades. Em breve, no canal Sertão Mamoeiro. A gente vai vir em outra hora com mais tempo. Fui bem recebido aqui, né? Na Casa da Cultura. Baú. Baú. Baú de guardar coisas. Então, a gente contou um pouquinho da história. Do que realmente eu tento contar para vocês pelo mundo afora. Um abraço a todos. Pode curtir, pode compartilhar, pode comentar. É o canal Sertão Mamoeiro. Mostrando as coisas do Nordeste.